Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Quem é essa que acorda cedo, que dá duro o dia inteiro e que não faz corpo mole pra trabalhar? Quem é essa que tem alegria, que a todos contagie e que ninguém consegue explicar? Quem é essa que só corre o pobre, mostrando sempre que é nobre, mesmo não tendo muito para doar? Quem é essa que todo dia faz da vida uma folia, mostrando quem tudo pode sempre celebrar? É a massa brasileira que não tá de bobeira, sempre dá volta por cima e sacode a poeira. É a massa brasileira que não tá de bobeira, que tem uma pegada que não é brincadeira. É a massa brasileira que não tá de bobeira, sempre dá volta por cima e sacode a poeira. É a massa brasileira que não tá de bobeira, que tem uma pegada que não é brincadeira. Quem é essa que acorda cedo, que dá duro o dia inteiro e que não faz corpo mole pra trabalhar? Quem é essa que só corre o pobre, mostrando sempre que é nobre, mesmo não tendo muito para doar? Quem é essa que todo dia faz da vida uma folia, mostrando quem tudo pode sempre celebrar? É a massa brasileira que não tá de bobeira, sempre dá volta por cima e sacode a poeira. É a massa brasileira que não tá de bobeira, que tem uma pegada que não é brincadeira. É a massa brasileira que não tá de bobeira, sempre dá volta por cima e sacode a poeira. É a massa brasileira que não tá de bobeira Que tem uma pegada que não é brincadeira É a massa brasileira que não tá de bobeira Sempre dá volta por cima e sacode a poeira É a massa brasileira que não tá de bobeira Que tem uma pegada que não é brincadeira É a massa brasileira que não tá de bobeira Sempre dá volta por cima e sacode a poeira É a massa brasileira que não tá de bobeira Que tem uma pegada que não é brincadeira Oi, 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 oi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto